Fala amigos, hoje é uma quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, Yuri Rádio lá atrás, no banco de trás. Nós estamos na rua Professor José de Azevedo Minhoto, aqui próximo à Escola de Futebol do São Paulo, de fronte ao Espeto Bombacha e também à Igreja Abençoada, onde eu trabalhei, da Apóstola Eliana, Igreja Abençoada, Igreja Apostólica Tabernáculo Rosa de Saron. Estou hoje aqui, minha esposa fazendo um trabalho na Espeto Bombacha e eu com o Yuri aqui, aguardando a mamãe. Tá certo? Um abraço a todos, é uma quinta-feira, dia 20, 20 não, dia 3 de setembro de 2020, certo? No começo eu já falo três horas. Isso, são 4 horas e 26 minutos e é isso aí. Um abraço a todos, câmbio positivo, Adilson Ziradio! E aí E aí E aí E aí Obrigado.